Fala galera, hoje a gente está aqui em Cascais para mostrar pra vocês um pouquinho dessa vila, já foi uma vila de pescadores há muito tempo atrás, hoje dia é uma cidadezinha que é muito procurada, muita gente quer vir morar em Portugal. E ela fica próximo de Lisboa, tem 30 minutos da capital, então é bem pertinho, fácil acesso, carro, ônibus, trem. Tem muitas praias, tem a marina que também que é muito bonita, com muitos restaurantes, eventos musicais no verão, então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo isso pra vocês hoje. Vamos lá! Bora! Aqui logo ali na frente é ali ó, a gente vai virar de esquerda, ali já é entrada pra praia da rainha. Já temos aqui, Débora, o souvenir de Cascais, o da geladeira? Não temos, vou querer comprar. Aqui, a esquerda aqui. Quando você desce aqui, você já bate de frente aqui com esses restaurantes que tem aqui. que é logo mesmo onde é esticada pra descer pra praia da rainha. Porque a praia da rainha é uma praia que, com a extensão de areia bem pequenininha, né? Ela é cercada ali pelas duas pontas dela, né? Que são os rochedos que tem aqui, das duas pontas dela. E tem esse nome de praia da rainha, né? Porque a rainha Maria de quê? Maria Amélia. Maria Amélia, isso. A gente costumava vir aqui, né? Quando a família real ficava aqui em Cascais. E é uma praiazinha de água bem calminha, tá vendo? Tem alguns ali, tipo, os preguiçaneiros pra vocês ficarem ali. Tem essas duas pontas, você pode ver que é bem curtinha a praia mesmo, ó. Vou tentar pegar um panorama aqui pra vocês verem, ó. Ó, dali, daquela ponta ali, pra cá, ó. A galera aqui, curtindo o som. Prozinha. Aqui, bem típico caminhão de... bem típico é mesmo aqui de Portugal, né? Já tava pegando mais exercício aí pra vocês verem. Restaurantezinhos. Essa aqui é a parte mesmo do centro aqui de Cascais. Cascais era uma vila de pescadores, né? No século XIV. E era um importante ponto estratégico aqui, né? Era um importante ponto estratégico aqui pra Lisboa. Por causa dos pontos fortes que tem aqui, né? É o pote de Santo Antônio da Barra e o pote de Santa Marta. E aí, depois de um passar de tempo, a cidade se revolveu. Virou refúgio durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas vieram pra cá. E aí, uma curiosidade, que alguma dessas pessoas... É, dois deles. Um era o escritor do livro, o Pequeno Príncipe. E o outro, o escritor das histórias, o James Ponte. Mais lojinhas, mais lojinhas. Aí. Os azulejinhos típicos de leitura. Portugão. Os azulejinhos típicos de leitura. Essa daqui é a Praia da Ribeira. Ela é uma praia tradicionalmente de pescadores. Então, dispõe de cais pra embarcações. Onde é descarregado o pescado. E em volta dela tem a Câmara Municipal de Cascais, o Edifício da Capitania e o Palácio de Seixas. E tá tendo um evento aqui na praia. Então, ao fundo, tem um som, um barulho que o pessoal tá fazendo na passagem de som. Isso aí é o Palácio de Seixas, que foi em 1916, Henrique Malfroy. Ele pediu, fez um pedido junto à Câmara, pra erguer o Palácio, que foi construído em 1920. E, hoje em dia, é propriedade da Marinha Portuguesa. E olha que interessante, gente. Dia 28 de setembro de 1878, foi aqui, inaugurada, foi em Cascais que inaugurou a iluminação elétrica em Portugal. Mais música ao vivo. Tá meio que uma briga de música ao vivo, né? É, porque o cara tá querendo cantar aqui e o cara lá no palco tá passando o som pro show de noite. Então, esse aqui é o Palácio de Seixas dela, né? É... Utilizado aí pelos chefes de Estado, né? De Portugal. E a monarquia também, né? A partir de 1870, era usada aí como casa de veraneio aí pela monarquia. E... Vamos lá dentro dar uma olhada. Música Aqui tem uma pousada. Aqui tem uma pousada. Este amarelo... Ah, é o palácio de Seixas dela. O palácio do palácio, que só tem dentro. É ele aqui. Ali é onde a gente tava filmando também na entrada dele. Na entrada, exato. É. E aqui tem uma livraria. Também dá pra tomar um café, tomar alguma coisa ali. Bem legal. É uma pracinha. Tem alguma coisa ali atrás ali. Vamos lá ver. É, vamos. Ali também tem outra coisa. Ah, será que aqui sai na marina? Não sei. Ah, sai, ó. Caminho. Aqui é a marina. E ela... É a maior marina da riveira portuguesa. E a terceira maior do país. Ela foi planeada tanto como base pra barcos que navegam pelas costas. né? Por aqui. Como pra barcos de habitantes locais. E também já sediou diversos eventos importantes de vela. Campeonatos mundiais e até um evento do Aeroman. E durante o ano sempre tem eventos de festivais de música de verão. É... Mercadinha no Natal. E também lá na frente, a gente vai mostrar quando estiver mais próximo. Tem vários restaurantes que agradam a todos os gostos. Aqui é bem gostosinho, né? Aqui é. Aproveitar bem o verão, né? Que seja já... É, tá no finalzinho. Apesar de que eu não vou sentir tanta saudade assim não, porque... Eu sou um carioca que passou a gostar mais do inverno depois que vem morar aqui. Se come bem. Bebe bons vinhos. Sim. Dorme bem. Dorme bem. Dorme bem. Só a gente fala, né? Que a gente não... Não sabe entender. Porque a gente sempre sonha aqui em Portugal. Lá no Brasil não era assim não. Eu acho que tá diretamente ligado com isso que você falou. Porque como a gente dorme melhor, a gente sonha mais. É. Lá no Brasil não tinha essa sonhação toda não. É. O bichão aí, ó. Galera tá animada, hein? É uma fanfarra, né? É. O que chama isso? Ah, é evento da Volkswagen mesmo. A Kombi. Ah, é a nova Kombi. Que linda. Lindona. E a noite vai ter showzinho aí com... Araqueta. Sacanagem, sacanagem. Terra samba. Terra samba. É o Chan. Tem ali, ó. Vamos chegar lá perto da parede pra ver. Ah, é. Ali tem, ó. Vamos ali ver. O line up deste evento. Ó, o palco Sagres é às 19 horas. E o palco principal, que é esse daqui que a gente tá, às 8. Hoje é dia 2. É Campos Nininho Vazmaya. Fado. Ah, vai ser noite de fado. Hoje é fado? É. Ah, legal, hein? Legal. Quem estiver aqui por perto, quiser curtir um fado. Essa parte aqui também é gostosinha, ó. Tem aqui o pessoal vendendo a pina colada. Uma... Shoppezinha ali, imperial. Aí tem um gramadinho, umas mesinhas ali atrás. Eu acho que isso aqui foi montado só pra evento, essa partezinha aqui, né? Ah, sim. Esse finalzinho de verão, o pessoal tá aproveitando pra fazer evento ainda na praia. E essa... Opa! Essa rua aqui... Que bonita, né? E a Abra falou que parece... É a Califórnia. Você já foi na Califórnia? Nunca fui. Galera, se inscreve aí no canal e dá uma moral pra gente poder conseguir gravar um vídeo lá na Califórnia também. Isso aí. Semana que vem a gente vai... É, surpresa. Não vamos estar na Califórnia. Não vamos estar. Mas vamos estar em um país bem legal. Sim. Aguarde. A galerinha ali tá oferecendo abraços grátis, ó. Legal. Aqui é o... Aquelas... Ruazinhas bem típicas de vilarejo, né? Aqui em Portugal. No centro. Muitas lojinhas. Restaurantezinhos. Cada ruazinha assim, que corta essa rua principal, tem sempre um restaurante, uma taberninha? Tem. Na verdade, tem gastronomia de todo estilo, ó. Italiana. Passamos por um ali agora. Tailandês. Tem de tudo. O restaurante indiano. O mundo fantástico da sardinha. Tem várias dessas em Portugal. É como se fosse... Algumas latinhas de sardinha, acho que... Acho que vem contando as histórias. Cada uma tem um ano e vem contando histórias nas latinhas. Olha que adicionava. Pastel de bacalhau. Oh, pastel de bacalhau. Não. Vamos experimentar um desse? Bora? Posso comer os dois? Não. Vamos lá, vamos ver. Se a Gabra vai gostar. É com queijo? É. Dá o meu aqui. Queijo Serra da Estrela. Alô. Esse queijo é maravilhoso mesmo. Aí sim. Então é isso, galera. Terminamos o nosso rolê aqui agora em Cascais. Já estamos chegando aqui no carro para embora. Obrigado por assistirem. Se puder, dá essa moral aí. Curte, compartilhe o vídeo. Se puder, se inscreve. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau.